Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou o Diego e na aula de hoje de HTML e CSS, a gente vai falar um pouquinho sobre as pseudoclasses Has e Is, que são duas novas pseudoclasses que agora estão aceitas em todos os navegadores, então a gente consegue usar tranquilamente nos nossos projetos em desenvolvimento e também em produção. Então, se você quiser aprender o que elas fazem, como elas vão poder ajudar a gente nos nossos códigos, nas nossas páginas e projetos, é só assistir isso aqui até o final. Antes da gente começar, lembra, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, é uma grande forma de agradecer a gente, faz o YouTube divulgar esse vídeo para muita gente e não te custa nada. Então, um segundinho, clica aqui, dá aquela moral para a gente e também deixa nos comentários. Estou vendo que vários dos vídeos aqui de HTML e CSS não estão tendo comentários suficientes, no YouTube e recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, se esse vídeo te ajudar de qualquer forma, deixa um comentário aqui me dizendo que eu sempre leio e estou atento nos feedbacks de vocês e também sugestões para novos vídeos. E antes da gente começar, lembra que aqui na descrição e também no próprio vídeo vão surgir alguns links. E os links no vídeo vão surgir com o QR Code. O primeiro link é sobre o nosso curso completo, Front-End Impressionador. O segundo link é um mini curso gratuito de HTML e CSS para você sair do zero. E o terceiro link são os arquivos que a gente vai usar aqui para você poder praticar na sua casa. Dito tudo isso, agora sim, bora começar o conteúdo da aula de hoje, que é sobre esses seletores aqui, essas pseudoclasses que a gente tem, Has e Is. E antes da gente começar, vou mostrar um sitezinho, ó, Can I Use CSS? Um sitezinho muito maneiro que você deveria usar, se você não usa ainda, que você comece a usar a partir de agora. O que esse site faz? Ele vê a compatibilidade de ferramentas no CSS, de seletores, de pseudoclasses, de novas funcionalidades em navegadores diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente vai mexer com a pseudoclasse Has. Eu venho aqui e o que significa Can I Use? Eu posso usar o Has? E aqui é uma perguntinha. E ele está lá, Has CSS Relational Pseudoclass. E aqui ele me diz, ó, para cada um dos navegadores onde eu não podia usar, em qual versão eu posso usar. E ele te dá até alguns feedbacks. Ah, você tem que usar dessa forma. E aqui ele vai te explicando, ó, como é que ele está funcionando. Algumas dicas daqui. Quando está tudo verdinho ali embaixo, já é um sinalzinho amarelo. Tipo, ó, dá para a gente começar a usar um sinalzinho verde para a gente, é a gente olhar aqui, ó, e ter acima de 90%. Significa que já tem muito navegador aceitando isso daqui e já dá para a gente trazer para os nossos projetos. E uma outra coisa é quando a gente tem isso daqui de baseline também. Que quer dizer que ele está lá. Available across major browsers. O que isso significa? Que ele já está disponível dentre todos os principais navegadores aí. E a gente já pode usar E sem problema. E aí para vocês verem que você nunca vai ter o 100% aqui, se eu colocar o Flexbox, por exemplo. Flexible Box, legal. E ele está dando ali, ó, 97.75, 97.79. Então o próprio Flexbox que já está aí, ó, há anos a gente não consegue usar ele com 100% de certeza, mas a gente sempre usa ele nos nossos layouts mais modernos. Está lá, ó. É um baseline levemente diferente do outro, que lá estava Newly Available, que é recentemente disponível e esse daqui é widely, que é disponível de uma forma abrangente ao longo ali dos principais navegadores. Então um site muito importante e os dois, ó, que a gente já vai usar, o has e o is. Estão lá, o is até mais do que o has, mas os dois a gente já pode começar a usar, por isso que eu estou trazendo esse vídeo para vocês. De nada adianta, até adianta. É interessante a gente saber quais são as novas funcionalidades, mas se a gente não pode usar, acaba que a gente fica de mãos atadas, não consegue praticar tanto, mas agora sim a gente pode. Então, beleza. A gente vai começar pela pseudoclasse is. E aqui eu já deixei um resuminho para a gente ter, ao longo dos nossos exemplos, que a gente vai ver aqui também e ver dentro do CSS como é que ele funciona, para a gente já ter qual é a funcionalidade, qual é o objetivo dessas pseudoclasses que a gente tem aqui. A pseudoclasse is é simplesmente uma forma mais fácil e rápida para a gente criar seletores compostos. O que são seletores compostos? Por exemplo, vamos lá. Aqui eu tenho o meu HTML. O meu HTML é simples, tem o meu head, que eu linko com o meu CSS, que é esse meu arquivo daqui, que só tem um body e o font family, tem esse font stack. O que é um font stack? São várias fontes que a gente vai tendo aqui ao longo do nosso, como é que chama? São prioridades para o navegador. Ele vai buscar essa fonte. Não existe? Ele vai para essa. Não existe? Vai para essa. Não existe? Vai para essa. E aqui é um font stack já padrão do VS Code, que é muito utilizado. Só você colocar aqui, System UI, dá um tab, ele já preenche ali para você. Beleza, é isso que eu tenho aqui no meu CSS. E aqui eu posso minimizar o head. No meu HTML eu tenho um body com H1, H2, textinhos. H2, textinhos. Show de bola. O que é um seletor composto? Eu vou chegar aqui, por exemplo, e eu quero selecionar esse parágrafo e eu vou colocar uma classe nele. Por exemplo, de parágrafo. Então eu tenho uma tag P e eu tenho uma classe parágrafo. Como é que eu faria para selecionar aquele parágrafo? Eu posso simplesmente fazer assim, mas eu estou selecionando todos os parágrafos. Color, Red, Ctrl S. Volto para cá. Todos os parágrafos foram selecionados. Posso selecionar ponto, parágrafo, que agora eu estou selecionando a classe parágrafo e o único que tem é esse daqui. Volto para cá. Só aquele ali foi. E eu tenho como, mexendo na parte de especificidade, o que é especificidade? O quão específico eu estou sendo com o meu seletor. Aqui eu estou dizendo quem tem a classe parágrafo. Mas eu posso ter a classe parágrafo em vários elementos. Agora se eu chego e digo P com a classe parágrafo, olha só o que aparece aqui no selector Specificity. Antes estava 0,1. Agora está 0,1,1. Eu aumentei a minha especificidade. Eu fiquei mais específico no meu seletor. E isso daqui é um seletor composto. Por quê? Eu tenho mais de um seletor aqui para selecionar o meu elemento. Essa parte de especificidade, a gente tem vídeo aqui no canal falando mais de um detalhe sobre isso. Então, pedi para o pessoal deixar aqui nos cards para vocês poderem acessar depois. Mas também, se quiserem, comentei no início da aula. Deixe aqui nos comentários que eu gravo um vídeo sobre isso para vocês. Mas vocês não estão deixando nos comentários. Então, não vou seguir adiante com essas ideias não. Porque aparentemente vocês não querem aprender sobre isso daí. Mas beleza. Voltando aqui. Quando a gente tem dois, a gente já passa a ter um seletor composto. E aqui a gente pode juntar de várias formas também. Por exemplo, aqui eu poderia agrupar todo esse meu H2, que é como se fosse um blocozinho aqui dentro do meu body, dentro de uma div. E uma div, uma divisão ali dentro da minha página, sem semântica nenhuma. Então, não é um elemento que diz alguma coisa para o meu navegador. É simplesmente uma separação. E a gente tem vídeo sobre esse HTML semântico, como a gente usa o HTML para SEO. Aqui, pedi para o pessoal deixar nos cards também. Agora, eu tenho o quê? Uma div, um H2, parágrafo, parágrafo. O que eu posso fazer para selecionar isso daqui e aumentar ainda mais essa especificidade? Posso fazer assim, div, espaço, p, parágrafo. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou selecionando uma tagp com a classe parágrafo, que está juntinho, dentro de um elemento div. Então, 0, 1, 2. Então, eu vou aumentando essa especificidade ali. Onde é que entra o is? Por exemplo, o que é que a gente poderia ter? Class, parágrafo. Poderia ter aqui, class, parágrafo, 2. Poderia ter uma âncora aqui, que seria um link. E a gente pode jogar, HTTPS, 2 pontos, barra, barra, hashtag, treinamentos, rentos, ponto com. Esse daqui é para onde ele vai levar e aqui é o texto que aparece. Ctrl S. Quando eu volto para cá, está lá. O que eu posso fazer também? Posso selecionar vários deles. Todos eles, eu quero que eles fiquem vermelhos. Então, só esse aqui está vermelho. O que eu posso fazer? Ctrl C, Ctrl V, parágrafo 2. Agora, estou selecionando o segundo também. Então, esse seletor e esse seletor, os dois vão fazer o quê? Color Red. Volto para cá. Quero fazer a mesma coisa para o link agora. Vou vir aqui. Vou selecionar vírgula. Venho aqui, Ctrl V e a gente coloca a âncora, sem nenhuma classe. Volto para cá. Todo mundo agora está vermelho. Só que uma forma muito melhor de fazer isso daqui, tem algumas formas melhores de fazer isso daqui. Por exemplo, se eu simplesmente chegasse e fizesse assim, div, color, red. Eu estou dizendo que o elemento pi é vermelho. E todo mundo ali dentro vai ficar vermelho. Ctrl, ponto e view. Vamos deixar isso aqui comentar. Já todo mundo ali vai ficar vermelho. Só que mais ou menos. Porque aqui, por exemplo, o parágrafo, funcionou direitinho. Para o H2, funcionou direitinho. Mas, quando eu tenho aqui o meu link. Se eu vier aqui, F12. Vou selecionar aqui o device toolbar. Venho aqui, venho selecionar ele. Não funcionou para o meu link. Por quê? O meu user agent style sheet. Ou seja, a minha estilização padrão do meu navegador. Já tem um color ali. Então, quando eu estou herdando esse estilo do elemento pi. O que acontece? Esse daqui não se aplica. Eu teria que passar por cima disso. Por isso que só funcionou aqui. Mas, no geral, tem algumas outras formas de fazer isso. Mas, aqui a gente está querendo fazer o quê? Onde que eu poderia usar esse isso? Quando eu tenho várias coisas ali. Eu poderia simplesmente. Vamos voltar para cá e ler isso daqui. Uma forma mais rápida e fácil para criar seletores compostos. Então, eu poderia simplesmente substituir aquilo ali em cima por. Div. Is. Opa. Dois pontos. Is. Para a gente ter a pseudo classe. E eu coloco aqui todos os meus seletores. Então, eu poderia vir aqui. Sobe um pouquinho. Ctrl C. Ctrl V. Vírgula. Ctrl V. Dois. Vírgula. Âncora. E aqui é o nosso. Calma aí. Deixa eu abrir e fechar aqui. E ele está aqui. Ctrl S. Exatamente como a gente tem ali. E a gente joga o meu color. Opa. Shift Alt. Seta para baixo. Alt setinha para baixo. Então, eu duplico ele e depois eu jogo. Vou deixar esse aqui comentado. Ctrl S. Volto para cá. Está todo mundo vermelhinho que nem a gente tinha antes. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu coloco esse meu div. O que está acontecendo? Div. Element. Is. E aqui eu tenho todos os meus seletores. Então, tem o seletor de parágrafo. Tem o seletor de parágrafo P. E o que eu estou fazendo? Evitando descrever tudo isso daqui. Que seria igual, digamos assim, ao que eu tinha antes. Então, eu deixo isso daqui de uma forma mais eficiente. Se eu não tivesse a âncora, por exemplo, eu poderia fazer div P e tiro P daqui. Ctrl S. Volto para cá. Seleciono tudo. Menos a âncora. Então, é uma forma de... Isso daqui está sendo repetido. Estou usando aqui. Estou usando aqui. Eu só quero selecionar esses dois. Então, é uma forma de usar esse is. E aqui eu coloquei um outro detalhe. De lembrar da pegadinha da especificidade quando os seletores estiverem dentro do is. Por exemplo, vou selecionar isso aqui. Ctrl ponto e vírgula. Vou passar aqui por cima. Olha a especificidade. 0, 1, 2. Especificidade. 0, 1, 2 também. Especificidade. 0, 0, 2. Agora, quando eu coloco todo mundo aqui dentro do is, o que acontece? Quando eu passo por cima disso daqui. Olha a especificidade. 0, 1, 2. Aí você vai falar, ué, deveria ser 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 0, 2. Não é? Não. Porque quando você está dentro do is, o que ele faz? Ele vai pegar o seletor de maior especificidade e vai jogar para todos eles. Então, por exemplo, se a gente chegar aqui e colocar essa mesma regrinha aqui embaixo. Ele está sendo escrito embaixo. E colocar blue, Ctrl S. Olha o que vai acontecer. E ficou azul. Ah, tá. Beleza. Aqui eu tinha colocado o P para fora. Então, esse P tem que voltar aqui para dentro para a gente fazer aquele seletor igual que eu tinha aqui. Então, ó, div, P parágrafo, P parágrafo, A. P parágrafo, beleza. Ctrl S, volto para cá. Agora sim. Era o que eu tinha comentado com vocês. Por quê? O meu is, olha o que está acontecendo com ele. Seletor, specificity. 0, 1, 2. Esse daqui, ó. 0, 0, 2. Então, mesmo estando escrito ali embaixo, e aqui eu deixei esse daqui também, mas eu posso comentar, ó. Ctrl S, para ele não aparecer. O que eu vou ter ali? Esse daqui dentro do is vai passar por cima. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver usando o is ou não. Se é justamente o que você quer, você quer subir a especificidade disso daqui, tudo bem. Mas lembre que isso está acontecendo. E aí você está olhando aqui e você fala, pô, mas aqui era para ter a mesma especificidade. Esse seletor e esse daqui. Não. Porque esse daqui tem uma especificidade maior, ele pega o maior de todos ali dentro e joga para todos os outros. Por exemplo, se a gente tivesse algum ID aqui, ó. Por exemplo, estou selecionando o ID teste. O que vai acontecer aqui? Todo mundo vai ter especificidade 1, 0, 1. E aqui, especificidade o primeiro, depois o segundo e o terceiro de vírgula. A gente está falando de ID, classe e lá no final, tag. Então, por isso que quando a gente tem o ID, a gente tem o 1 aqui no início, 0 tags. E aqui a gente tem 0 classes, desculpa. E aqui a gente tem uma tag. Então, aqui, ó. Esse é o ID, essa é a tag. Para esse seletor, não tem nenhuma classe. Então, quando a gente faz isso daqui, eu subo a especificidade de todo mundo. Então, é prestar atenção nessa pegadinha. E aqui a gente tem vários exemplos que a gente poderia usar com isso. Mas, por exemplo, o muito clássico é quando a gente está falando de âncoras mesmo. Porque âncoras tem várias pseudo classes. Então, a minha âncora, ela tem a pseudo classe link. Opa, link. Abro aqui. O que é a pseudo classe link? Quando eu tenho um link dentro da minha âncora. Essa minha âncora tem um link. Se eu tivesse assim, ó. Ela não tem nenhum link, por exemplo. Então, eu posso selecionar todas as âncoras que tem link. Outro muito comum é o visited. Então, quando você já visitou um link. O que acontece? Geralmente, quando você já clicou no link, ele fica roxo. Quando você está dando um hover. Ou seja, quando você passa por cima daquele link. Mouse por cima. E aí, não é só link. Qualquer objeto, elemento que você passa por cima do CSS, funciona isso também. E o A, active. Quando ele está sendo clicado. Então, link. É ele ter link ou não. O visited. Quando você já visitou. Então, ó. O hover. É quando eu passo por cima. Ele não está fazendo absolutamente nada de diferente. E o active. É aqui, ó. Quando eu estou clicando. Então, ó. Cliquei. Estou clicando. Esse é o meu estado active. E aí, todo mundo eu consigo colocar algo aqui do tipo. Por exemplo. Color. Green. Ele vai ficar verde em qualquer cenário. Então, ó. Link. Quando eu visitar. Abrir aqui do outro lado. Ele vai continuar verdinho. Quando eu passo por cima. É verdinho. Quando eu clico, ó. Verdinho. Também. Então, opa. Deixa eu voltar aqui. Todos eles ali estão verdinhos. Show de bola. É. E qual é. Onde entraria aqui o isso? Para. Pensa um pouquinho. Ó. Se você quiser pausar o vídeo. Pausa aí. Se não. Te dou uns 5 segundinhos para você pensar. Como é que a gente tornaria esse seletor aqui mais eficiente? E isso daqui, ó. Se você já está acostumado com CSS. Você sabe que é uma opção pseudo classes aqui. Muito utilizadas. Que é a sigla que a gente fala. Que é o LVHA. Que é o Link Visited Hover Active. Que a gente deveria setar isso daqui para todos os links. Como é que eu faria isso daqui, então? Ctrl Shift seta para baixo. Para a gente duplicar, ó. Ctrl ponto e vírgula. Eu vou usar um único link. Aí eu vou colocar dois pontos e isso. Aí eu vou colocar link, vírgula. Visited, vírgula. Hover, vírgula. Active. E aqui eu tiro todos eles. Ctrl S. Venho para cá. Todos eles vão continuar verdinhos. Passo por cima. Clico. Abro ele ali. Clicado. Todos eles funcionam direitinho. Então aqui, ó. Muito mais fácil. Muito mais prático. E como todos eles têm a mesma especificidade. Eu não prejudiquei nenhum deles. Então o seletor. Uma pseudo classe muito maneira. Que é a is. E a novidade que a gente tem também. Que é a pseudo classe has. Que é um dos seletores mais poderosos do CSS. E por que isso? Porque ela permite a gente selecionar o elemento pai. Com base no que tem dentro dele. E aí se a gente fosse pensar na tradução do isso. O que é isso? É. O que é o has? Tem. Possui. Essa seria a tradução. Então quando a gente está usando o seletor has dentro de um elemento. Para e pensa o que eu estou fazendo. O elemento pai. Tem certos elementos filhos? Sim. Beleza. Vou fazer alguma coisa no elemento pai. Então vamos mexer nisso daqui. Por exemplo. Vamos colocar aqui. Uma div também. Div. Ctrl X. Ctrl V. E aqui. Ó. Eu tenho uma div em cima. Que tem uma âncora. E eu vou ter uma div aqui embaixo. Que tem uma imagem. É. E deixa eu pegar a logo da hashtag. Deixa eu abrir aqui. Botão direito. Copiar o endereço da imagem. E vou colocar aqui. Ctrl V. Texto alternativo. Logo da hashtag. Então eu tenho duas divs. Uma div tem uma âncora. Uma div tem uma imagem. Só que. As divs por si só. Elas não diferem absolutamente nada. A não ser pelo que tem dentro dela. Beleza. Olha aqui. Tem a minha imagem. Tem a minha âncora. Antes do seletor res. A gente não conseguiria selecionar o elemento pai. Com base no elemento filho. Agora a gente consegue. Isso só com CSS. Com JavaScript a gente já conseguia. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui. E vamos colocar o seguinte. Quero formatar a minha div. Só que. Com base no que tem dentro dela. Se eu quisesse fazer isso daqui. Por exemplo. Ah. Não é simplesmente chegar aqui e fazer isso. Não. Aqui eu estou formatando quem? A âncora. Que está dentro da div. Se eu fizesse isso daqui. Por exemplo. IMG. Eu estou formatando a imagem que está dentro da div. Não a div que tem uma imagem dentro dela. E é a segunda opção que eu quero. Agora com has eu consigo fazer. Que seria o seguinte. Has. E aqui eu coloco justamente o meu seletor. Então aqui eu estou selecionando a minha div. Se ela tiver dentro dela uma imagem. E aí eu venho aqui. O que eu vou colocar? Background color. Sei lá. Brown. Vou colocar esse brown aqui. Então toda div que tiver uma imagem dentro. Vai ter a cor de fundo como brown. Olha lá o que aconteceu. Ele ficou ali brown. Então ó. As duas tem exatamente a mesma div. Mas essa daqui tem uma imagem dentro. Essa daqui não tem. Esse seletor. Só de você ter visto isso. Se você já está acostumado com o CSS. Deve ter pensado. Caraca. Dá para fazer muita coisa com isso daí. E realmente. É um mundo de possibilidades. E eu já vou perguntar para vocês. Se vocês quiserem ver esse mundo de possibilidades. Entrar a fundo no resto. Coloca aqui nos comentários. Que a gente deixa um vídeo aí para vocês. Com todas as aplicações. Vocês podem sugerir aplicações também. Que a gente manda aqui para vocês. Mas só disso daqui. Já dá para ver o potencial que isso daqui tem. Combinar vários outros seletores. Fica algo muito maneiro mesmo. E aqui como a gente formatou o de cima. Que é o que tem a imagem. Eu posso vir aqui ó. Div has âncora. O meu de cima tem uma âncora. O de baixo não. Vou colocar aqui a cor da fonte vai ser red. Então a cor da fonte de todo mundo vai ser vermelho. Então ó. Vermelho. Se eu deixar isso aqui ó. Contra ponto e vírgula. Está lá preto. Contra ponto e vírgula. Está vermelho. Diego esse daqui continua verde. Sim. Porque se a gente vier aqui ó. F12. Clico aqui. A especificidade desse seletor ó. 0 0. É 0 1 1. É maior do que o outro que a gente colocou ó. A minha div. Color red. Então ele estava herdando isso daqui ó. 0 0 2. Então é esse seletor aqui. Tem uma especificidade maior. Então ele passa por cima. Então está cortado ó. A classe estava sendo aplicada. Só que ela foi cortada porque tem alguém com especificidade maior. Ali em cima dela. Então isso daqui é muito maneiro. Porque a gente consegue fazer. É formatar coisas tipo. Ah. Esse daqui tem alguma coisa dentro. Faz assim. Esse daqui tem outra coisa dentro. Faz assim. E dá um mundo de flexibilidade aí pra gente. Com esses novos seletores que a gente tem. E eu vou dar um seletor de bônus aqui pra vocês. Que é o seletor where também. Que eu não ia falar dele. Mas como ele é bem rapidinho. Ele é basicamente igual ao is. Então vou colocar aqui ó. Is. E where. E o que o seletor where faz? Vou adicionar ele aqui. Ctrl C. Ctrl V. Where. Uma forma mais fácil e rápida de selecionar. Criar seletores compostos. É basicamente igual ao is. A diferença tá aqui embaixo. Não tem essa pegadinha. A diferença dele para o is. É que não tem a pegadinha. Ele é um seletor que entre aspas. Perdoa. O que seria esse perdoa? Que seria em inglês o forgiving. Ele é um forgiving seletor. Inclusive se a gente vier aqui no can I use. E colocar aqui o nosso where. Você vai ver que eles escrevem como o forgiving seletor. Então ó. Where aqui. Aqui ó. Forgiving seletor. Por quê? O is. O que ele faz? Que a gente tinha visto. Ele vai pegar o. A especificidade do maior seletor aqui. Então a maior especificidade dentro dos seletores. E vai aplicar para todo mundo. O where por outro lado. O que ele vai fazer? Então ó. Ctrl C. Vou colocar aqui ó. Ctrl V. Ctrl ponto e vírgula. Só tirar isso aqui. E eu vou mudar isso aqui para o where. O que o where faz de especificidade? Absolutamente nada. Então tudo que está aqui dentro de especificidade é zero. Ele só vai pegar a especificidade do elemento que está ali do lado de fora. Então se eu chego aqui e faço isso aqui por exemplo ó. Não tenho nada e só coloco o where. Olha a especificidade. Absolutamente nada. Zero. É uma especificidade parecida com o nosso seletor universal. Que é o asterisco. Então se eu passo aqui ó. Tudo passa por cima dele. Então o que a gente faz com esse tipo de seletor? A gente coloca coisas que a gente quer aplicar para todos os elementos. No seletor universal a gente vem naquele reset. Margin. Zero. Padding. Zero. E o box sizing. Border box. E aí depois sim qualquer elemento que eu quiser passar por cima. O que eu faço? Div. Chego aqui ó. Margin. É. Vou colocar um padding na verdade. Padding. Dez pixels. Aqui é a minha especificidade. Zero. Aqui é a minha especificidade. Zero. Zero. Um. Então qualquer coisa que eu escrever com um. É. Alguma propriedade que esteja em conflito. Esse seletor sempre vai ganhar desse daqui. E a mesma coisa para o where. Então uma forma de você não colocar especificidade selecionando um elemento. É você colocar ele dentro do where. Então por exemplo. Esse meu body aqui. Se eu não quisesse colocar especificidade nenhuma nele. Eu poderia colocar ele dentro de um where. Então eu faço assim ó. Where. Body. Tá lá. Qual é a especificidade disso daqui? Zero. Sendo que quando eu colocava ele aqui ó. Do lado de fora. Zero. Zero. Um. Então diferente do is. Que vai sempre pegar maior especificidade. Vai colocar para todo mundo. O where ele perdoa. Essa parte de especificidade. E ele deixa zeradão ali. Mas em termos de estrutura. Ele é exatamente igual ao nosso is. A nossa pseudo classe is. Então temos aí três. Já apareceu o anúncio ali para a gente. Mas apareceu aí. Já temos esses. Essas três pseudo classes. Que são muito maneiras. E é entender como cada uma delas funciona. E como elas podem entrar nos nossos projetos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tenha parado um segundinho. Para dar um like no vídeo. Clicar aqui para se inscrever no canal. E clicar no sininho. Colocar para receber todas as notificações. Tem muito vídeo maneiro. Aqui no canal. E também deixar um comentário. Me dizendo o que você achou. Sugestão de tema. Feedback. E coisas do tipo. De novo. Espero que você tenha gostado. E eu te vejo numa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.